Notícias do Tigrão E a pauta foi única Apoio ao clube Neste momento agora que acabou saindo do G4 Para buscarem novamente A classificação Ficar entre os quatro Passar por esse momento de turbulência De instabilidade E assim conseguir aí Quem sabe até o final da temporada Uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro Mas tudo passa Tudo começa por este próximo fim de semana Jogo do Cristiúma em Muriaé Contra a equipe do Tombense O Tigre já está na cidade para o jogo Vai fazer ainda um trabalho Vai ficar ainda se preparando Para este jogo que vai acontecer no próximo domingo Jogo às 11 horas da manhã Do Cristiúma contra a equipe do Tombense Nós já trouxemos a informação O Cristiúma deve ir com o Gustavo O Claudinho O Rayan vai substituir o Rodrigo E depois o Alisson Maia E o Helder Santos Substitui o suspenso Marcelo Hermes No meio, três volantes Joga com Léo Costa Com o Miqueias E com o Arilson Três jogadores de meio E com o Felipe Matheus Fazendo essa função do quarto homem no meio campo O ataque Fabinho retorna de suspensão E aí o Viseu está suspenso Quem joga é o Thiago Marques Pelo menos foi esse o time Que o Tenkat treinou durante a semana Nos trabalhos que fez aqui no CT Antenor Angelone Que nós estivemos acompanhando E trazendo as informações para vocês Abaixa Marquinhos Gabriel Em primeiro momento Tinha sido dito pelo próprio clube Que o jogador estaria sendo só poupado Que não tinha lesão Mas a informação É que há lesão E que os atletas E que o atleta vai ter que ficar Mais algum período Mais um tempo ainda Afastado Novamente Para fazer a recuperação De outro problema muscular Que ele acabou tendo Pois é Mais um problema para o Criciúma Esporte Clube Em contrapartida Barreto já está treinando Já pode Quem sabe Na próxima rodada Ou na outra Já ser aproveitado Pelo técnico Cláudio Tenkat Da mesma forma Que o Neilton O Neilton chega pronto Então vai ser anunciado Em breve E tão logo Seja anunciado Pelo Criciúma Esporte Clube Já fica à disposição Do Tenkat Porque ele vinha sendo Utilizado E estava treinando Regularmente Na equipe do Guarani De Campinas Aonde estava fazendo A sua temporada Até então Informação Igor Trouxemos ontem aqui Falamos ontem sobre ele Atacante Está no Ceará Tem um vínculo longo Lá com a equipe cearense Mas a informação que temos Tenkat Quero jogador O clube Procurou o atleta Houve sim uma conversa Entre clube e jogador E quem sabe O Igor também Possa ser anunciado Nas próximas horas Como jogador Do Criciúma Esporte Clube Para o restante Da temporada Aí viriam dois atacantes O Neilton Que já está contratado E o próprio Igor Além do Barreto Que também Já foi anunciado Essas informações Do Criciúma Nesta sexta-feira Agora é aguardar Para o jogo De domingo 11 horas da manhã Em Muriaé Contra a equipe Do Tom Beno Notícias do Tigrão E aí Legenda por Sônia Ruberti